Vida dos santos. Santo Efraim. Santo Efraim é a luz e a glória da igreja siríaca. Quando era um simples jovem, entrou na vida monástica em Nisibes, sua terra natal. Longos anos de retiro ensinaram a ciência dos santos e então Deus o chamou a Edessa para que lá professasse o que tão bem aprendera. Defendeu a fé contra as heresias em livros que o tornaram conhecido como o profeta dos sírios. Multidões se apoiavam em suas palavras. Lágrimas costumavam deter sua voz quando pregava. Tremia e fazia tremerem seus ouvintes ao levá-los a refletirem sobre os juízos de Deus. Mas encontrava na compunção e humildade o caminho da paz, entregando-se com inabalável confiança a misericórdia de nosso Senhor. Estou para partir, dizia falando da própria morte. Estou para partir em uma jornada dura e perigosa. A ti, ó Filho de Deus, tomei como viático. Quando tenho fome de ti me alimento. O fogo do inferno não ousará se aproximar de mim, porque não pode suportar a fragrância do teu corpo e de teu sangue. Seus hinos conquistavam os corações das pessoas. Abafavam os hinos dos heréges gnósticos e ganhavam-lhe o título que ainda carrega até hoje na liturgia siríaca, a harpa do Espírito Santo. Embora apassional por natureza, desde que entrou no mosteiro, ninguém jamais ouviu refém da ira. Cercado de trabalhos até o último momento, lutou pelos pobres que sofriam em Edessa devido a fome de 372. E ali deitou para morrer em extrema avançada, idade avançada. Quando era o segredo de um sucesso ao mesmo tempo tão diverso e tão pleno, a humildade que fazia desacreditar de si mesmo e acreditar em Deus. Até a morte chorou pelos mais mínimos pecados cometidos na imprudência da infância. Recusou também a dignidade do sacerdócio. Eu sou, disse a São Basílio, a quem foi ver por ordem do Espírito Santo. Aquele mesmo Efraim que se desviou do caminho que leva ao céu. E então, enrompendo em lágrimas, exclamou, ó meu Pai, tem piedade desse miserável pecador e guia-me pelo caminho estreito. Outros santos do dia, São Primo e São Feliciano, São Columba, Santa Ana Maria Taig, Santa Diana de Andalo, São Vicente de Agem, São Silvestre de Valdiceve.